Tchau a tutti, come va? Eu sou o Máximo, professor italiano aqui do Senac. Qual é a religião da Itália? Comer, obviamente. Quando a gente pensa na Itália, uma das primeiras coisas que vem na mente é a comida italiana. Tem uns costumes que são um pouco diferentes em relação ao Brasil, a qualquer outra parte do mundo. Nem melhor, nem pior. Diferentes. Por exemplo, a gente não tem o costume de colocar tudo em um mesmo prato e comer. Primeiro tem o antepasto, depois vem o primeiro prato, depois vem o segundo, depois vem a sobremesa. Bom, é um ritual um pouco diferente. E uma coisa que eu acho engraçada é que vocês sabem que todas as comidas é muito comum que tenha um molho no prato. E não estou falando só de macarrão. Macarrão também. Mas de repente uma carne, um frango vem com um molho e aquele molho é fantástico e é um pecado deixar aí no prato. Só que as regras de boa educação dizem que é falta de educação. Passar o pão para limpar o prato e aproveitar aquele resto de molho. Só que você pode dizer, quando chega esse momento, você pode pedir desculpa, dizer que sabe que é falta de educação e fazer o que no italiano se chama la scarpeta, que seria o sapatinho. Pega um pedacinho de pão e passa como se fosse um pedacinho, um sapatinho no molho e aí deixa o prato bem limpinho e todo mundo vai te perdoar. Tá certo? Seria uma falta de respeito para quem cozinhou. Deixar o molho aí. E agora para terminar, três coisas que por favor não façam quando vão comer na Itália ou na casa de um italiano. Se vão comer espaguete, por favor, não quebrem o espaguete pela metade. É um pecado mortal. Tampouco usem faca na hora de comer espaguete. Se vão comer espaguete e frutti de maré, por favor, não coloquem queijo rarado. Vai acabar com o sabor do fruto do mar. Tá certo? E se querem ter a entrada proibida na Itália, na próxima vez que vocês forem para a Itália, coloquem ketchup na pizza. Por favor, isso é pecado mortal. Tá certo? Essas e outros costumes a gente vai ver aqui no curso. Espero vocês no Senac. Va bene? Tchau, tchau. Te vediamo.